A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa tarde! É terça-feira, dia 24 de novembro. Muito obrigada pela sua companhia aqui conosco para saber todas as notícias relacionadas ao dia de hoje. Tem assunto antigo que está voltando à tona dia após dia, viu? E a gente vai dividir agora o que está acontecendo. Quatro anos depois, a Delegacia Fazendária pediu um apoio ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, para dar continuidade às investigações sobre o suposto esquema de cobrança de propina envolvendo o hoje prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. No último mês, a investigação que foi iniciada em outubro de 2016 foi redirecionada. Após quatro anos, a Defaz solicitou apoio ao GAECO para continuar a investigação que envolve Emanuel Pinheiro, atual prefeito de Cuiabá do MDB. Segundo a investigação, Emanuel estaria envolvido em um esquema criminoso de propina envolvendo a empresa Caramuru Alimentos S.A. Emanuel teria facilitado e a empresa não teria seguido os ritos legais para receber incentivos fiscais. Do outro lado, Emanuel teria recebido o valor de pelo menos 4 milhões de reais. O pagamento teria sido feito em contas ligadas à família de Emanuel Pinheiro, ao seu irmão e também à sua cunhada. Os documentos foram entregues ao Ministério Público, à Justiça, através de Wilson Santos, adversário de Emanuel Pinheiro. A informação chegou e veio à tona após as últimas eleições municipais. Segundo Wilson Santos, eles estavam desesperados e com medo de que isso afetasse diretamente o nome de Emanuel Pinheiro. Segundo ainda informou Wilson Santos, a denúncia de que esse esquema criminoso, o recebimento, aconteceu em 2014, na gestão do ex-governador Silval Barbosa. Na época, Wilson disse que a solicitação de enquadramento da Caramuru de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, a fim de obter incentivo fiscal, só teve andamento após Emanuel intervir junto à Secretaria de Indústria e Comércio. Na época, era comandada através de Alanzanata, que ele também estaria no cargo após uma indicação de Emanuel. Segundo Wilson Santos, ele também levou várias gravações que confirmam que Emanuel Pinheiro estava envolvido com a Caramuru Alimentos S.A. A denúncia está em andamento. Wilson Santos disse que não vai comentar o caso, já que está focado em outras situações. O Ministério Público, também de Mato Grosso, disse que ainda não vai se pronunciar, já que a investigação está correndo sobre segredo de justiça. Bom, e esse não é o único caso que volta a cena envolvendo Emanuel Pinheiro. Na semana passada, os advogados do caso Esmeralda, se lembram disso? Pediram o bloqueio de bens no valor de R$ 35.500,00 nas contas do prefeito. A quantia é referente a verbas honorárias arbitradas pela desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, em novembro do ano passado. Nessa ocasião, ela negou um recurso de Emanuel que buscava a condenação de Salim, que o acusava pelas esmeraldas falsas, por danos morais e ainda elevou os honorários que ele deveria pagar de 15 para 17% do valor da causa. Quer entender melhor toda essa história? Aliás, mais essa? É só acessar o leiagora.com.br. A repórter Eduarda Fernandes tem um material completo explicando toda essa história envolvendo as famosas esmeraldas falsas. Bom, a nossa produção recebeu uma denúncia, veja essa, de que uma escola, a Escola Municipal de Ensino Básico Augusto Mário Vieira, no bairro Jardim Campo Verde, aqui em Cuiabá, estaria abandonada. Eles foram lá conferir, acompanha essa história. Um telespectador nosso, o Alex, mandou uma sugestão para a nossa equipe de que a Escola Municipal de Ensino Básico Augusto Mário Vieira, estaria abandonada. E a nossa equipe está aqui para conferir de perto a situação. E realmente, a situação não é boa não, hein? Olha esse mato alto, o muro completamente rachado, quebrado. A gente também pode perceber muito lixo ali, jogado no chão, santinho. E olha, mostra aqui, Lelo, o forro caindo da escola. Fio de luz solto. Realmente, a situação é triste. Uma escola que poderia estar sendo usada na educação das crianças, está desta forma. É muito triste. A escola já está com o projeto orçado, já está com o valor da obra orçada, já está com até o espaço cedido para a Secretaria de Educação, que foi cedido para eles, o espaço aqui próximo, para que a escola não venha sair de dentro da nossa comunidade. Tiraram a escola daqui, a escola está interditada pela Defesa Civil, foi interditada pela Defesa Civil. E aí passaram para as crianças da nossa comunidade estudar numa escola a 1.500 metros daqui da comunidade. Minha filha estudava aqui, era bem mais perto, aí ficou até longe, até mais complicado para mim estar levando ela. É, não tem nem o que comentar, não é? Lamentável. Quando a educação não é principal, não é levada a sério, fica complicada qualquer outra atuação, não é? Imagina o que diz da saúde, o que dizer de outras áreas, se não a educação, que deveria ser algo essencial. E aproveitar esse momento de pandemia para colocar em prática as reformas tão prometidas e aguardadas da rede municipal. Mas vamos dar um pouquinho de assunto agora que a gente, quando a gente acha que já viu de tudo, inclusive isso é uma história que a gente acha que já viu, vem aí 2020 para mostrar que não, que tem muita coisa ainda para acontecer. Um homem ficou quatro dias, quatro dias em uma boate, gastando, consumindo, bebendo, comendo, foi embora sem pagar e deu um golpe estimado aí em 18 mil reais. O caso aconteceu no município de Sorriso, a 396 quilômetros aqui de Cuiabá. O bacanão foi preso, viu? Ele foi preso hoje por estelionato. Ele usava um cartão de crédito que conseguiu pedir pela internet em nome de uma mulher. Acompanhe essa história. Segundo a polícia, o golpista ficou quatro dias dentro de um bordel. O homem chegou a escolher com qual mulher ele ficaria durante esse período. No final de cada dia, a conta era fechada e via aplicativo bancário, o golpista realizava um agendamento, mas o dinheiro não caía na conta do dono do bar. Foi aí que a polícia militar foi acionada. O cartão de crédito que o homem usava também era roubado. Além do golpe no bar e nas garotas, o homem também deixou uma dívida milionária em um hotel de Sorriso, onde ficou hospedado durante 15 dias. É pra acabar, né? O cara passa quatro dias, tem ainda um valor, esse valor de quase de 18 mil reais. Também foi um golpe aí que ele deu no hotel, onde ele foi depois. Ele tava dando uma de bacanão mesmo na cidade, não é? Mas enfim, agora vai pagar pelo caso, sem dúvida alguma. Bom, um homem de 37 anos foi encontrado morto hoje pela manhã dentro do porta-malas de um carro no município de Vazia Grande. Segundo informações da polícia militar, a vítima foi morta com ao menos dois tiros e tinha três passagens criminais. A polícia civil ainda vai investigar o caso e, segundo a polícia militar, no carro havia um suporte de celular, o que leva a acreditar que a vítima era motorista de aplicativo. E antes de finalizar essa edição, vamos atualizar aqui o estado de saúde do arcebispo emérito de Cuiabá, Dom Bonifácio Pitinini, de 91 anos. Ele segue ainda internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Cuiabá. Ele estava sentindo bastante fraqueza nos últimos dias e com oscilação na pressão. Conforme informações da Igreja Católica, uma equipe médica foi chamada até a mitra arquitseosiana, onde Pitinini mora, e achou melhor internar o bispo por precaução. Além de estar debilitado, o religioso está também com inchaço na barriga. Pitinini passou por uma bateria de exames, cujos resultados devem sair ainda nesta terça-feira. A gente segue aqui, na expectativa e na torcida, para que o arcebispo se recupere o mais rápido possível. A gente fica por aqui, um excelente fim de tarde a todos vocês, e a gente se encontra por aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá! E aí Notas do Portal Lei Agora, da WebTV do Play Agora, aqui é Vinícius de Carvalho, para mais um quadro diário de análise política com vocês. Bom, hoje eu quero me concentrar em uma matéria que está postada no Portal Lei Agora, que traz o resultado da pesquisa IBOP, que é a primeira pesquisa divulgada, está sendo a primeira pesquisa divulgada nesse segundo turno, para a Prefeitura de Cuiabá, para o segundo turno, para o único cargo que está disponível ainda aqui em Mato Grosso, que ainda está em disputa, que é exatamente a Prefeitura de Cuiabá. E ela não trouxe grandes novidades, ela acabou trazendo o vereador Abílio Júnior à frente, do prefeito Emanuel Pinheiro, com 48% a 40%, 48% Abílio Júnior e 40% Emanuel, mantendo a mesma distância, a mesma diferença que eles tinham na última pesquisa realizada pelo IBOP, e que simulou esse segundo turno. Essa já é a quarta pesquisa que o IBOP está fazendo em Cuiabá, mediante um contrato com a Rede Globo, que eles estão divulgando, e nas duas primeiras eles não simularam o quadro de segundo turno. Eu tive até a curiosidade de consultar isso, para ver essa evolução no quadro também da simulação do segundo turno. O segundo turno, enquanto o primeiro está acontecendo, o segundo turno é uma simulação. O segundo turno podia ter sido, como havia quatro concorrentes mais fortes, nós tínhamos a possibilidade de seis segundos turnos, que chegaram até a ser simulados pela Vetor Pesquisas, a IP contratada pelo Portal Lei agora. Mas o IBOP, não, o IBOP, só na terceira pesquisa que ele simulou esse segundo turno, com Emmanuel e Abílio, que eram mais prováveis. Já no final do primeiro turno, na última semana, nos últimos 10, 15 dias, já houve um afunilamento realmente, uma concentração do eleitorado nesses dois candidatos, num voto útil já, para cacifar ambos a irem para o segundo turno melhor capitalizados em termos eleitorais. Tanto que foi uma soma de, deu 63% dos votos válidos concentrados nesses dois. 30% é Emmanuel, 33% Abílio, quer dizer, 63%, 64%, quase dois terços, né. De cada três eleitores que votaram em Cuiabá, dois já escolheram esses dois candidatos. E apenas um que escolheu os outros seis candidatos a prefeito que nós tínhamos. Muito bem, então na última simulação do segundo turno, que o IBOP fez, deu 45% a 37%, quer dizer, deu uma diferença exatamente de 8% também entre Abílio e o Júnior e Emmanuel. No limite da margem de erro, no limite do empate técnico, assim, com muita vontade, mas por um rigor científico, né, porque baseado nos números dessa pesquisa, né, essa última que foi divulgada essa semana, ontem, os 48% do Abílio podem ser 44%, né, assim como podem ser 52%. E os 40% do Emmanuel podem ser 44%, assim como podem ser 36%, né, então eles estão se tocando ali, o Abílio no limite inferior, e o Emmanuel no limite superior da margem de erro, quer dizer, é uma chance, uma probabilidade muito pequena, né, que eles estejam empatados em 44% a 44%, quer dizer, que pode ser 52% a 36% também, também numa probabilidade pequena. Essa diferença pode ser 0%, mas pode ser 16%, né, tem esse detalhe, então é o mais provável que eles estejam em alguma diferença, em alguma distância, como essa aí mesmo. Então, estão programadas mais várias pesquisas a serem divulgadas essa semana, né, então será uma chuva de pesquisas. Eu tenho até brincado que talvez apareça pesquisa com a Gisela Simona na frente ainda, com o Roberto França na frente, brincando um pouquinho, né, que vai ter pesquisa para todo gosto ao longo dessa semana, que tende a ser muito acirrada, nós teremos também vários debates, né, fechados, né, transmitidos por alguns canais de TV, mas realizados em outros espaços institucionais, em entidades, né, como a Fer Comércio, por exemplo, que vai realizar um hoje, né, e teremos também debates nos canais de televisão mesmo, né, na Vila Real e na Rede Globo, se eu não me engano, acho que na quinta e na sexta-feira acontecerão esses dois debates, que podem ter seu peso, como tudo se mostra como uma eleição muito rachada, com resultado muito parelho, muito próximo, né, como eu venho falando aí, o vencedor deve ter algo em torno de 15, 20, estourando 25 mil votos a mais que o perdedor, né, deve ficar uma eleição bem apertada, como foi em 2012, por exemplo, no segundo turno, né, no primeiro turno o Mauro Mendes ganhou para os 6 mil votos, e aí depois ampliou essa margem para 29 mil votos, e aí talvez seja até menos, né, talvez cheguemos aí a um segundo turno, como o Wilson Santos e a Alexandre César em 2004, que foi uma diferença pequena também, de cerca de 6% dos votos válidos, né, com 53 para o Wilson e 47 para o Alexandre César, uma diferença bem apertada, então eu creio nisso, numa distância, assim, bem próxima, e, enfim, então veremos as estratégias dos candidatos, né, está um segundo turno muito, de nível muito baixo, de muitos ataques pessoais, o Abílio tentando ter aquele comportamento, né, de Abilhinho, paz e amor, que ele tem seguido já desde o final do primeiro turno, claro, porque ele está bem posicionado, está mais adiante, né, então ele só tem que manter esse eleitorado, quem tem que correr atrás, de fato, para virar essa diferença é o atual prefeito Emmanuel Pinheiro, e ele tem feito por meio dia de ataques muito fortes, né, até no nível pessoal ao Abílio Júnior. Então veremos como é que isso vai caminhar. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto